Quer ser importante para alguém? Então, tente mudar o seu mundo interno para melhor. Garanto que você seria essencial para muita gente. Eu sou o professor Maurício. Nós estamos em uma aula de progressão geométrica de churros compostos. Vamos lá? Isso é uma aula de PG, tá, pessoal? Isso aqui é para os alunos que já assistiram a aula de progressão geométrica que agora se encaminham para uma aplicação de PG em juros compostos. Vamos para um exemplo? Vamos lá. Por exemplo, um capital de R$ 2.000. Então, você tem R$ 2.000, beleza? Você tem R$ 2.000 na conta. Ok, tudo torto aqui, mas não dá nada. E você tem esse R$ 2.000 e vai no banco. O banco te dá 2% a mais do que você tem. Caraca, durante cinco meses. Então, o banco te dá 2% a mais. Uau! Ele vai me dar 2% a mais. Durante cinco meses. A minha pergunta é, quanto vai ficar no total? Quanto que eu vou receber de dinheiro? Ok? Depois desses cinco meses. Ou seja, quanto que eu ganhei de juros? O que que é juros? Vamos supor que eu tenho R$ 2.000. E o banco chega lá no quinto mês e ele me paga R$ 2.300. Ok? O R$ 2.000 é o capital. O R$ 2.300 é o montante. Quanto que você ganhou? Professor, eu ganhei R$ 300. Então, R$ 300 é a remuneração do capital que a gente dá o nome de juros. Lembrando, por que que é juros compostos essa matéria? Porque é diferente, pessoal. Juros compostos é juros em cima de juros. Beleza? Juros simples é um pouquinho diferente. Juros simples se aplicam juros direto. Por exemplo, cinco meses. Dois vezes cinco daria dez. Certo? Será que você dá dez ou dá um pouquinho mais? Juros compostos dá um pouquinho a mais. A gente que está fazendo de conta no dia a dia pode até usar o juros simples, mas o juros compostos dá um pouquinho mais sempre. Beleza? Então, tá. Vamos para o exemplo do exercício. Estamos aqui. Então, tá. A fórmula de PG, a gente sabe que é essa aqui. A N, que é o último termo, igual ao primeiro termo, que é o A1, vezes Q, que é a razão, elevado a N, que é o número de termos, menos 1. Essa é a fórmula. Quem é quem? Esse A N é o valor que eu quero receber. Ele é o nosso montante. Então, esse aqui é o nosso montante. Ok? Que vai ser um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu tenho dois mil. Ok? Eu quero saber quanto que eu vou receber aqui. O quinto termo. Quando eu receber esse valor, esse valor nosso vai ser o montante. O nosso primeiro termo é dois mil. É o quanto eu tenho. Ok? A razão é que pega, pessoal. A razão é quanto que está aumentando a cada mês. Pessoal, eu pedi, o banco vai me pagar 2%. Como é que eu coloco 2% aqui? Esse que é o detalhe. Quando você deposita no banco, você concorda comigo que você tem 100% do valor? 100% do valor. O gerente, então, pergunta para você. Quanto que você, quanto que é 100% que você tem? Você fala, dois contos. Dois mil. Beleza. Quanto que você quer ganhar? Eu quero ganhar 2% a mais. Senão, eu não vou colocar no banco. Então, o banco, então, tá bom. Você quer, eu vou te dar, você quer ter 102%? É, isso mesmo. Eu quero 2% a mais. Tá aqui, ó. 102. Só que 102 a nível de percentual, de número inteiro, pessoal, a gente trabalha assim. 102, correto? Como é por cento, eu volto duas casas, ó. Dá 1,02. Então, essa é a taxa. A taxa é de 1, que é 100%, mais o 2%. Então, 1,02 é 102%. Se fosse 3%, seria 103, 1,03. 120, seria aqui, ó. 1,20. Ou 1, que é o 100%, mais a taxa de 20%. Então, a nossa razão aqui seria 1,02. O N, quantos termos eu tenho? 5. Então, o N nosso seria 5 menos 1, da forma. Eu vou passar outra lá, o da que tá um pouquinho mais explicativa. Vamos lá? Tá aqui, ó. Então, tá. Então, aqui que nós paramos. Beleza? Paramos aqui. E aí, você vai falar assim. Então, tá. Como é que eu faço essa conta? Eu tenho 2.000. Eu tenho 1,02 elevado a 5 menos 1. Só que tem que pensar. 5 menos 1 dá 4. Então, eu tenho 2.000 elevado a 1,02 elevado a 4ª potência. Vou pegar a minha calculadora para a gente fazer a conta. A pergunta saiu esse 0,8. Pessoal, para fins estudantivos, a gente pode usar até esses. Nós vamos usar até o vermelho aqui, mas não dá nada, tá? Vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que faz essa conta. Você tem 2 calculadoras aí, então... Opa, desculpe. 2 calculadoras mal agora, né? Então, tá. 1,02 elevado a 4ª potência. É 1,02 vezes 1,02. Quando eu faço assim, eu estou multiplicando 2 vezes. Concorda? Tá lá. Mas eu quero 4. Então, eu faço vezes 1,02. Deu 3. Vezes 1,02. Deu 4. Tá lá. 1,08. 1,08243216. Se você tem a calculadora científica aí, você pode trocar. Pode fazer assim. Ó, tá vendo esse cara aqui, um X e um Y? Significa que tem um X e um valor que você vai escrever. E o Y é o valor que você vai colocar em cima. Então, eu clico aqui, ó. Vou clicar aqui. 1,02 e clico aqui, ó. Volte. E aí, ele pede que número que eu vou colocar em cima. Eu coloco 4, ó. Ó, deu o mesmo valor. Beleza? Tá? E agora, eu vou multiplicar por 2.000. Vezes 2.000. Tá aí. 2.000. Eu vou tirar... Como o dinheiro, a gente esquece esse valor em reais. Só tem até os centavos, que vai em 99. Eu esqueço. 4, 3, 2. Beleza? E a gente vai voltar pra cá. E nós vamos ter esse valor aqui. Esse é o valor que eu ganhei no quinto mês. Então, no primeiro mês, 2 contos. Ok? No segundo, no terceiro, no quarto. Você não quer saber quanto que se ficou. Ó, 2.164,80. Este cara aqui é o nosso montante. Então, eu ganhei 2.164. A pergunta, qual é o juros que eu ganhei? Se eu tinha 2 e ganhei 2.164, é só tirar 2.164 de 2.000. O nosso juros é de 164,86. Lembrando, um detalhe aqui. Qual foi a taxa de juros que eu ganhei? Se nós tivéssemos feito lá, pessoal. Ó, essa é a taxa de juros. Um 8,24%. Beleza? Aplicado durante 5 meses. Na verdade, você vai ganhar 4, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Partiu pra próxima. Aí. Isso aqui na forma de PG. Beleza? Vamos lá, pegar um novo exercício. Esse aqui a gente vai fazer juntos. Um capital de 1.400. Qual é o capital? De 1.400. Aplicado uma taxa de 3% durante 5 meses. Qual será o montante depois desse prazo? Qual será o juros? É igual. Mas vamos lá. Então, nós temos lá alguns detalhes que a gente tem que pensar. 1, 2, 3. 4, 5. O primeiro mês é 1.400. Ok? Então tá. Vamos colocar na forma que o nosso capital é o A1. Ok? Vezes. O nosso A1 é o nosso montante. Então, eu não sei. Eu quero subir o nosso quarto mês. A razão. 3% ao mês. 3% ao mês. Então, eu tenho 100. que é o A1.400. E eu quero 3%. Eu vou ter 103. Ok? A gente já viu no exercício anterior, que é só voltar duas casas. Que dá 1,03. O N nosso, quantos meses são? São 5. Então, vai ser 5 menos 1. E aí nós temos o montante. Vai ser 1.400. vezes 1,035 menos 1.4. Eu não vou poder apagar a tela. que usa um aplicativo que... Mas não dá nada. Vamos dar um jeito aqui. Eu vou fazer na mão. Como eu já mostrei para vocês. Como faria, né? Então, vamos lá. 1,03. Quatro vezes. Ó. Eu fiz a conta aqui. Já deu o valor. Ok? E dá N igual a 1.400. Vezes 1,09. 1,09. 3. 8. Eu vou confirmar esse valor. 1,03. Vezes 1,03. Duas vezes. 1,03. Três vezes. 1,03. Quatro vezes. Errei. Não. Não dá. Não dá. Se você olhar aqui para mim. Quatro vezes três dá doze. Então, vai dar quase doze. E o professor pisa na bola. Então, daria tempo para que essa noção 3 vezes 4,12 vai dar um pouquinho acima de doze. Isso mesmo. Por isso, quando você é o vício, isso aqui é até proposital. Quando aparece nisso, você tem mais ou menos uma noção quanto que dá. Então, se vocês olhassem aqui, daria 1,12. Agora apareceu doze. Só que dá uns quebrados. E é até legal mostrar isso para vocês, porque esse quebrado aqui, que é o juro composto. Porque o juro simples, o juro simples ficaria no doze. Mas, olha essa quantidade de valor financeiro a mais. Este aqui que dá o juro composto. Ou seja, o juro composto vai ser esse 1,12, mas como dá mais, um quebra junto. E vai alterar o valor. Se você pegar vezes 1,12, dá um valor. Com esse quebrado, dá um pouquinho a mais. Por isso que eu falei lá atrás que o juro composto dá sempre um pouco a mais que o juro simples. Tá? Então, eu vou pegar esse valor vezes 1.400. E aí eu tenho um total de 1.575, ok? Aqui, se você olhar, vai dar 71. Porque se você fizer na calculadora, vai dar 2,33. Esse 2,33, como é dinheiro, a gente corta. E a gente vai ficar com 1.575 e 71. Aí você vai perguntar, qual é o montante? O montante nosso é 1.575. Quanto foi de juros? Cara, se eu tenho 1.500. Ok? 1.500. Melhor, eu ganhei 1.000, desculpe, ganhei 1.571. 1.575 e 71. E menos 1.400. Ok? Esse valor que vai dar aqui embaixo é o juros. Quanto eu ganhei. E aí a gente faz a conta, dá para fazer a conta de cabeça, não tem muita dificuldade. Nós ganhamos 1.75. 1.75, 71. Esse é o juros. Então tá pessoal, tá aí, juros compostos envolvendo progressão geométrica. Tem dois exemplos, eu quero que vocês, que o pessoal que é meus alunos, eu quero que copiem essas laulas. Beleza? E mandem a atividade. E eu vou fazer, aí eu vou liberar para vocês dois exercícios para serem feitos. Um abraço pessoal, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.